Nome sobre todo nome Absolutamente Rei dos Reis Tua grandeza é pra sempre Teu amor é infinito Anseio encostar nos braços teus Beber a água viva do trono de Deus Eu te amo e te quero E cada vez mais te quero Sem ti eu não sou nada Independente sou do meu Senhor Tua presença necessito Para mergulhar no teu amor Te amo Jesus Te amo Jesus Te amo Jesus Tu és meu Senhor Te amo Jesus Te amo Jesus Te amo Jesus Tu és meu Senhor Te amo Jesus Tu és Deus Te amo João Do Нет Sem Ti eu não sou nada, dependente sou do meu Senhor Tua presença necessito para mergulhar no Teu amor Te amo Jesus Te amo Jesus Te amo Jesus Tu és meu Senhor Te amo Jesus Te amo Jesus Te amo Jesus Tu és meu Senhor Te amo Jesus Eu Te amo Jesus Eu Te amo Jesus Tu és meu Senhor Te amo Jesus Te amo Jesus Eu Te amo Jesus Eu Te amo Jesus